O incêndio foi registrado por volta do meio-dia dessa sexta-feira, na rua Bentivy, por trás da escola municipal Exíquio Barros, no residencial Vila Paraíso. O fogo avançou sobre a vegetação e destruiu uma grande área, levando perigo para a estrutura da escola e afetando os moradores. Uma moradora gravou o momento em que o incêndio começou e alertou sobre o ato de irresponsabilidade. Assurdo! Nossa senhora, gente! Olha, veja isso! Veja isso! Meu Deus! Socorro! A mulher que gravou o vídeo foi Dona Maria Doracy. Ela contou a nossa reportagem que temeu pela saúde do marido, que tem constantemente falta de ar. Para a gente foi uma sensação assim que a gente ia morrer queimado. A gente que chegou viu o fogo e pediu para ele acalmar, porque meu esposo começou a passar mal, porque ele é especial. Eu tenho umas carteirinhas que ele tem ali guardada, que é especial, é doente, não pode passar por certas coisas. Tem muita fumaça para esse lado? Ele engoliu um pouco de fumaça, que ele ficou tossindo, tossindo, foi brincadeira de água com açúcar, né? Dei água com açúcar para ele e deu um comprimido agora, que ele estava se sentindo tonto. Dei logo um banho nele, né? Que ele estava se tremendo todo. O Corpo de Bombeiros, inclusive, já notificou a pessoa que é responsável por iniciar o fogo que destruiu essa vegetação aqui nas proximidades da escola, Exíquio Barros. Lembrando que atear fogo de maneira desregrada, como ocorreu aqui, é um crime e punível. Francisco Carlos, membro de uma igreja evangélica, confessou ter sido o responsável pelo incêndio. Ele afirma que o fogo saiu do controle. Como hoje nós estamos em período de festividade, nós fizemos uma limpeza aqui na área para ter um espaço até maior para o nosso evento, né? Porque a igreja é pequena, não comporta muitas pessoas, muitos visitantes que nessa noite vai estar presente. O que acontece? Eu entrei lá para dentro, fui ajeitar outras coisas lá dentro. Então, o fogo perdeu o controle por conta do vento, entendeu? É um horário, né? Qualquer outro horário também é impróprio, certo? Ele afirma que foi notificado pelo Corpo de Bombeiros e pede desculpas pelo incidente, que passou de um pequeno fogo a um incêndio de grandes proporções, destruindo a natureza e comprometendo a biodiversidade. Eu estou aqui, né, admitindo o meu erro, pedindo desculpa, né? O meio ambiente, já assinei uns papéis com o meio ambiente, em 48 horas eu vou comparecer à Secretaria de Meio Ambiente para dar esclarecimento sobre esse fato, né? Eu só peço que eu tenha uma pedida só desculpa, tá bom? Não houve a intenção de... Não, nunca, jamais, entendeu?